Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Nesse canto tão deserto. Se alguém querer me prejudicar, querer me matar. Fala, meu povo! Começando aqui a nossa rota semanal. O Caleb tá ali falando com a antiga banda dele. É. É a Tati Girl, é. O Caleb foi sócio empresário da Tati Girl. Aí a gente vai começar agora a nossa rota. São cinco festas aí. E primeiro é Santarém. Estamos chegando em Santarém. Vai ser só um avião. Me dá um vape. Música É amigo. Matar um leão por dia é fácil. Agora três leão, dois trigues, um cagado. Aí fica difícil. É pra se lascar, meu parceiro. Pau, cê é pedra, é lama. Eita, caralho. Isso é que é vida. Vida manta e muita comida. Música Música Você é minha luz, estrada, meu caminho. Voltiu agora Manaus, papai. Vem embora. A gente vai começar a nossa divulgação da Kismir, que esfarçadamente. Surpreza aí pra galera. De pouquinho em pouquinho a gente vai dar dicas do que mais ou menos a gente vai fazer. Fala, galera. Terceiro dia aqui no norte do Brasil. Estamos em Manaus, essa terra abençoada. E é isso aí. Estamos indo agora fazer um negócio que eu já estou um pouco acostumado a fazer, pelo que vocês estão vendo. Tatuagem. As próximas tatuagens que eu vou fazer agora é muito voltada ao que está acontecendo na nossa vida, né? Vou tatuar Kismir no meu corpo. Isso aqui é pra deixar registrado. Aqui, Kaique? Ou aqui? O que você acha? Que eu acho que fiz Que eu acho que eu acho que a gente não sabia que continued que eu Republican Eu mandei os pequenininhos, dois aviões, um ônibus, cinco horas. Eu dormi e ainda acordei cansado. Vixe, vixe. Se apaixonar, se preparar, vou ser o primeiro. Felipe Amorim! Põe o pr Bom mesmo! Pode ter técnico na sinuca. O ônibus quebrou. Se a gente chegar em casa duas da tarde, vamos chegar duas da manhã. E a gente tá fazendo o quê? Jogando sinuca. E aí, sobre isso.